Pessoal, uma atualização muito importante sobre a situação da Stake.com aqui no Brasil. Porque faltando 48 horas para o prazo final estabelecido pelo governo, eles conseguiram a licença para operar em território nacional. O que estava pegando era só um pequeno problema de documentação, não tinha nada a ver com a taxa exigida. A Stake é uma das maiores casas de apostas do mundo. Por isso, os caras desde sempre me passaram confiança de que o problema seria resolvido. Era algo relativamente simples. Acontece que faltando 4 dias úteis para a data limite, eu, que sou muito ansioso, me senti numa encruzilhada e sugeri aqui no sexto round que vocês não apostassem mais lá. Não só isso, mas que retirassem qualquer dinheiro que tivesse na plataforma. Por quê? Porque a minha consciência me levou nessa direção. Por mais que a nossa parceria dure quase 3 anos e eles sempre foram extremamente corretos comigo, até em momentos mais difíceis, tipo quando levamos os strikes aqui no YouTube, o ambiente burocrático brasileiro às vezes é imprevisível e faltava muito pouco tempo para os sites não regularizados serem tirados do ar. Preferi, então, correr o risco de botar os pés pelas mãos ao ver parte do meu público com o dinheiro preso. Entre parênteses, não acho que isso aconteceria, tá? A Stake fatalmente voltaria num segundo momento ou daria um jeito do pessoal retirar grana. Mas não sei onde o calo das pessoas aperta. Vai que alguém tem alguma urgência. Preferi me adiantar. E como disse no vídeo de sábado, a Stake é hoje a maior fonte de renda do sexto round. Retirá-la assim do dia pra noite aleijaria o canal. Não sei se o podcast, por exemplo, pararia em pé. Mas enfim. Só que agora, depois de criar um movimento forte de batida e retirada da plataforma, os caras vão continuar com a parceria? Sim. E sem qualquer mal-estar. Eles entenderam que fiz o que julguei certo e vão continuar apoiando o sexto round. Então, pro pessoal que aposta, estejam seguros que tudo continua como antes. Na real, nem tudo. Vamos adaptar tanto as práticas no site quanto a propaganda aqui comigo pra encaixar com as novas leis, diretrizes. Haverá também mais investimento em equipe brasileira. Sua experiência vai melhorar. Aqui no sexto round mesmo. Provavelmente faremos uma contratação em breve pra produzir, criar mais conteúdo. Mas é isso, pessoal. Tudo em ordem. Seguimos com o nosso maior parceiro.